Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Olha aí, a mão na lente! Aqui não tem de ser de filho! Não tem corte! Olha o xijotão! Igual ele saiu de baixo, pô! Ah, caralho! Que fita essa merda, mano! Mais, 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 mais! Mais, mais, mais! Ah, pode gritar, pode falar, pode rosmar, mano! Grita, grita pra ser nervosa! É nóis, é nóis, é nóis, mano! Que felicidade, velho! Ah! É nóis! Ele cheio de Deus que eu tô gravando em casa, irmão! Olha, ele tá cheio de Deus na minha casa! Cheio, 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 cheio! Ufa! Caralho! É nóis! É nóis! É nóis, é nóis, é nóis! Vamo! Não é parte 2 desse vídeo, mano! Já teve a parte 1! Explicação! Do porquê o afastamento, mano! Mas tamo de volta, é nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Tem essa atividade, molequeada! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis! É nóis, é nóis! É nóis! É nóis! Vamo! Crista! Cruta xijeta! Obrigado, molequeada, Muito obrigado! A todas as pessoas que me ouviram falar velho, que era a paciência de se inscrever no vídeo de novo, e vamos sopar de bala no canal, então nós vamos ser levando, é só clicar lá velho, que são os vídeos no YouTube velho, vamos que vamos, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, segunda-feira é bem aberta, quando o cara tá legal velho, ele não tá depressivo, ele não tá com muito problema, quando ele tá preso eu pegava madeira, ah, caralho, foi o meu correio, foi o meu correio, foi o meu correio no Situation, ô tio, não deixa, tá bom agora tio, o tio não sabe o que é tio, grita, 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 dá bandinha pra eles, dá bandinha pra essa mulher, cara, meu Deus, caralho, mano, foi o que eu vou, mano, ai, eles chegam a dar uma disparada no outro, caralho, ele que voa, mano, ô cacete que tá saindo da lareira, ele, ô caralho, que explosão do coração, mano, ô cacete, mano, eu não sei que eu tô longe, caralho, Oh, meu Deus abençoe, você sabe tudo, meu, tudo tranquilo hoje, mano, sabe tudorange, velho, meus, 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 meus. Muito bom, ótimo, bem certinho aí, depois é os motoqueiros né, depois é os motociclistas, é os motoboys né, os malucos da XJ, depois é eles que fazem o passe sinal vermelho. É nóis, é nóis mulecada, meia doendo situation mano, do andation no Sensation Society. Um, 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 um Chilpa-se aqui rega-chil, aqui que chilpa-sa, né? Chilpa-sa-ra ou não? Chilpa-se aqui! Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Salve, salve, molequeada medonha, nós é nós do situation, mano. Os azuzinhos, 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 azuzinhos. E aí? Bom tio? Boa escorta, mano. Bom tio. Que velho, velho. Olha só que goleiro. E aí mano, como é que tá? Beleza, velho? Beleza. Não pode, mas eu vou né mano? Não serve, mas eu faço. Não, 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 não. Então tá moleque, deixa. É nós mandeixão do Sossession Society. Sai pra lá, tia. Vamos que vamos molequeada medonha. E... Tchau. Tchau.